A 93ª Delegacia de Polícia da cidade de Acari cumpriu na manhã desta quarta-feira o mandato de prisão preventiva em face de um homem de 27 anos de idade, suspeito de ter cometido o latrocínio em face de um homem de 55 anos de idade no ano de 2022. A vítima morreu por estrangulamento e o crime chocou a população dessa cidade na ocasião. O suspeito deste latrocínio já respondeu por homicídio, também por estrangulamento, em face de uma mulher trans, no ano de 2016, na cidade de Natal. Os trabalhos de investigação da Polícia Civil fizeram com que esta unidade de polícia representasse pela prisão preventiva desse suspeito e o judiciário a canceleu. O cumprimento deste mandato de prisão preventiva ocorreu hoje contando com o apoio do 13º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Acari.